O Ministério da Saúde lançou um protocolo clínico para 12 doenças raras. A previsão é que até 2018 sejam lançados 47 protocolos, com o objetivo de reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, doenças raras são aquelas que afetam 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. O nosso serviço aqui, ele visa principalmente atender pacientes com doenças genéticas. Esse serviço já existe no HUB há mais de 20 anos, e a gente já atendeu mais de 8 mil famílias diferentes nesses últimos 20 anos. Recentemente, com a implantação dessas novas portarias, que visam um melhor atendimento para pacientes com doenças raras, a gente tem conseguido oferecer melhor diagnóstico para esses pacientes. Então, hoje a gente está num momento de tentativa de implantação das normas estabelecidas por essas portarias, para que a gente possa, de fato, oferecer a melhor possibilidade de diagnóstico possível para esses casos que são atendidos aqui. O número exato de doenças raras ainda é desconhecido, mas atualmente são descritas de 7 a 8 mil doenças na literatura médica, sendo que 80% delas decorrem de fatores genéticos e outros 20% estão distribuídos em causas ambientais, infecciosas e imunológicas. Cerca de 50% dos casos de pacientes com doenças genéticas, eles ficam sem diagnóstico, mesmo nos países da Europa, nos Estados Unidos, onde todos os testes estão disponíveis. A gente aqui hoje, a gente trabalha num nível de diagnóstico em torno de 20% dos pacientes. Então, a nossa expectativa é que com a implantação dessa portaria de doenças raras, a gente consiga, de fato, chegar nesse diagnóstico de pelo menos 50% dos pacientes, que é o que é preconizado e o que é conhecido, na verdade, nos grandes centros.